Cada pista cortando de giro, o menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4 Cada pista cortando de giro, o menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4 Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4 Mas a cor tem no de giro e ainda te tacar o fã Mas a cor tem no de giro e ainda te tacar o fã O argentino no beat, ele que tá tocando a putaria barboscosa Do jeito que ela gosta Cada pista cortando de giro, o menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4 Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4-4, 2-4-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4-4-4, 2-4-4-4, 2-4-4, 2-4-4-4-4, e mais a cor t kann no de giro e ainda te tacar o fã Mas a cor tem no digi e ainda te tacar o pão